2h54 e o tema escolhido pela doutora Beatriz Breves hoje é o sentimento de pena. O sentimento de pena é um sentimento que se apresenta com grande agressividade e que quando focado em alguém se torna carregado de grande destrutividade. E é curioso, porque é um sentimento que vem camuflado de generosidade. Não. De fato, quem sente pena de alguém, desdenha desse alguém. Ela está dizendo para esse alguém que nem é incapaz. Ela está dizendo para esse alguém que ele não tem nada a fazer por ele, que ela é superior e por isso ela pode fazer algo por ele. Que ele não tem recursos internos para sair daquela situação. Quer dizer, na verdade, essa pessoa que sente pena, ela cria uma ideia de falsa superioridade. É um sentimento muito agressivo em relação ao outro e pode se tornar muito destrutivo se você não souber como administrar esse sentimento. O outro viés da pena, que eu acho que é muito importante se compreender, é quando a pessoa sente pena de si mesma. Que é a autopiedade. É muito difícil, porque aí ela se vitimiza. E aí ela tenta ativar no outro. Claro que isso a pessoa não faz propósito pensado. Não, eu estou aqui, vou ativar. Não, isso tudo é um mecanismo inconsciente. Ela ativa no outro o sentimento de pena. Ela vai fazer com que o outro sinta a pena dela. E é que se tomar cuidado para não cair nessa armadilha. Porque quando isso acontece, a pessoa, na verdade, porque sempre vai precisar de dois nesses casos. A que tem a autopiedade e aquele que sente a pena. Para alimentar justamente a autopiedade, essa relação. Mas é preciso, porque isso não ajuda ninguém. Não ajuda nem quem está se vitimizando e nem quem sente a pena. Isso não leva ninguém a lugar nenhum. Então, eu diria que o sentimento de pena, quando ele está ativo dentro da gente. Ou quando alguém nos ativa. O que está sendo dito é, olha, preste mais atenção em você. Você está precisando de atenção. Você não está sendo capaz de ver os seus recursos internos. Porque você tem, todos nós temos recursos internos para lidar com as nossas dificuldades. Agora, é importante também, para finalizar, que não se confunda pena com compaixão. Compaixão é outra coisa. O sentimento de compaixão realmente é um sentimento que agrega empatia e solidariedade. Acerto este, então, o recado da doutora Beatriz Breves, que amanhã volta para falar de outro sentimento. O sentimento de compaixão é um sentimento que agrega empatia e solidariedade.